O que é o Sistema Silvio-Pastoril? O Sistema Silvio-Pastoril funciona combinando a produção de madeira e lenha com a criação de animais em um mesmo local. Isso é alcançado por meio de áreas alternadas de florestas e pastagens, permitindo uma utilização mais eficiente do espaço e dos recursos naturais. Além disso, pode incluir a produção agrícola e a conservação da biodiversidade. Esse sistema é uma opção sustentável para a produção de alimentos e matérias-primas em áreas rurais e contribui para o desenvolvimento rural sustentável. Não esqueça de curtir e assistir os outros vídeos, se inscrever no canal e receber mais dicas como essas. Vamos às dicas! Como criar um Sistema Silvio-Pastoril? Para criar um Sistema Silvio-Pastoril, é necessário seguir alguns passos importantes. Planejamento, define o objetivo do sistema, selecione a área apropriada e determine a relação entre as diferentes áreas de floresta, pastagem e cultivo. Escolha das espécies, selecione as espécies de árvores, animais e culturas que melhor se adaptem ao local e às condições climáticas. Preparação do terreno, limpe o terreno de forma adequada e prepare o solo para o plantio de árvores e cultivos. Plantio de árvores, plantar as espécies de árvores selecionadas e cuide delas para garantir sua sobrevivência e crescimento saudável. Instalação de pastagens, crie áreas de pastagem para os animais, utilizando as espécies de gramíneas mais apropriadas para a região. Criação de animais, adquira animais de qualidade e crie-os de forma sustentável, garantindo seu bem-estar e alimentação adequada. Gestão, gerencie o Sistema Silvio-Pastoril de forma eficiente, monitorando o crescimento das árvores, a produção de pasto e a produção de animais. Lembre-se de que o sucesso do Sistema Silvio-Pastoril depende da implementação adequada de práticas agrícolas e florestais sustentáveis. É importante procurar assistência técnica se necessário para garantir o sucesso do projeto. Qual seria a melhor espécie de árvore para plantar neste sistema? As melhores espécies de árvores para um Sistema Silvio-Pastoril dependem de diversos fatores, como o clima, o solo, a disponibilidade de recursos hídricos e a finalidade da produção. Algumas espécies comuns que podem ser utilizadas incluem Eucalipto, é uma árvore rápida crescedora, adaptável a solos pobres e que pode ser utilizada na produção de madeira, lenha e papel. Pinus, é uma árvore com boa adaptação ao clima seco e que pode ser utilizada na produção de madeira, lenha e pinhão. Acácia, é uma árvore de rápido crescimento que pode ser utilizada na produção de lenha, carvão vegetal e na melhoria do solo. Espécies nativas, é importante incluir espécies nativas da região para preservar a biodiversidade e fornecer habitat para a fauna silvestre. Lembre-se de que é importante realizar a devida pesquisa e avaliação antes de selecionar as espécies de árvores para o seu Sistema Silvio-Pastoril, a fim de garantir o sucesso do projeto. Em que área podemos criar esse Sistema Silvio-Pastoril? O Sistema Silvio-Pastoril pode ser criado em uma ampla variedade de áreas, desde regiões montanhosas até planícies, desde que haja disponibilidade de água e solos adequados para o cultivo de árvores e pastagens. Algumas das áreas mais comuns incluem Regiões montanhosas, regiões montanhosas podem ser ideais para o Sistema Silvio-Pastoril devido à sua diversidade de espécies e ao seu potencial para a produção de madeira, lenha e carvão. Planícies, regiões de planícies podem ser ideais para o Sistema Silvio-Pastoril, especialmente se houver disponibilidade de água e solos adequados para a produção agrícola. Regiões tropicais, regiões tropicais são ideais para o Sistema Silvio-Pastoril devido à sua alta biodiversidade e ao seu potencial para a produção de madeira, frutas e outros produtos agrícolas. Lembre-se de que é importante realizar uma avaliação cuidadosa da área antes de iniciar o Sistema Silvio-Pastoril, levando em consideração fatores como disponibilidade de água, solo, clima e regulamentos locais. Quais são os melhores animais que podemos utilizar neste Sistema Silvio-Pastoril? Os melhores animais para um Sistema Silvio-Pastoril dependem de diversos fatores, como a finalidade da produção, as condições climáticas, a disponibilidade de recursos hídricos e o solo. Alguns dos animais mais comuns que podem ser utilizados incluem Bovinos, são animais adaptáveis e que podem ser utilizados para a produção de carne, leite couro. Ovinos, são animais de pequeno porte e de fácil manejo, que podem ser utilizados para a produção de carne e lã. Caprinos, são animais adaptáveis que podem ser utilizados para a produção de carne, leite couro. Aves, aves como galinhas, patos e perus podem ser utilizadas para a produção de ovos, carne e penas. Lembre-se de que é importante realizar uma avaliação cuidadosa antes de selecionar os animais para o seu Sistema Silvio-Pastoril, a fim de garantir o sucesso do projeto. É importante levar em consideração questões como manutenção, alimentação, saúde e condições climáticas para escolher os melhores animais para o seu sistema. Não esqueça de curtir e assistir os outros vídeos, se inscrever no canal e receber mais dicas como essas. Quer saber mais? Envie perguntas e assista aos novos vídeos sobre porcos, ovelhas e sobre criação de galinhas. Um grande abraço!